A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Um abraço apertado, um abraço de quarentena. Então, meus queridos irmãos, vamos... Eu recebi aqui um zap zap, né, de um nosso irmão. O nome dele é Jonathan Arendtis. E veja, é o seguinte, ele está me apresentando um vídeo, né, que diz, estão perguntando o Jair Ferreira do Amaral, lá do canal CCBC Reforma, né, o hashtag 341. Então, lá, o nosso querido, né, inseparável, o cara só... quer andar junto comigo, só que metendo o cacete na minha cabeça, né. Valmir, o motorão, que ele já prometeu, né, eu nunca mais fazer comentário, ele é embrulhão, viu. Já prometeu umas duas vezes. Não me criticar, não me meter o cacete na minha cabeça, me agredir nos canais do YouTube, né. Já prometeu, ah, três vezes, né. Começou assim, é o seguinte, eu fui por Deus, sabe, eu perguntei para ele, como vai o nosso, que é o mestre lá da loja, como é que ele vai? Ele está bem de saúde? Na hora, ele já falou, ó, desculpa aí, não vou comentar mais nada, tal, não sei o quê. Sabe por quê? Ele é maçom, né, e essas mensagens assim, subliminares, né, já o cara, entende, ele está entendendo que eu estou fazendo um trabalho, né, debaixo da direção da maçonaria, que foi o que ele entendeu. Aí, por isso ele saiu fora, porque ele não quer combater a maçonaria, porque ele é maçom também, e ele não conhece os propósitos da maçonaria, essa coisa toda, né, então eles, eles são parceirinhos, sabe, uma ação do outro, tal, procura não combater, ajudar, né. Então, por isso que ele saiu fora, lá para trás, acho que uns seis meses, oito meses, né. Aí, depois voltou novamente, pá, pá, aí ele pediu desculpa, eu disse que não ia comentar mais nada, agora está aí outra vez, né. Então, ele está dizendo, né, quem se levanta contra a obra de Deus, não ficará impune, pois o nosso Deus é bom e misericordioso, mas é também um fogo devorador. Tem muito a todos aqueles dele e daqueles que se levantam para denigrir e maldizer aquilo que o Espírito Santo edificou, palha de tropeço e pedra de tropeço não permanece muito tempo no caminho onde é pregada a verdadeira graça de Jesus Cristo. É realmente a congregação, a obra de Deus, né, mas não é obra do Senhor Jesus e do seu Espírito Santo. Foi no começo, era no começo, lá, há cem anos atrás, mas desde o momento que eles começaram a saque, a saque, sinar almas e a destruir famílias, aí o Espírito Santo se retirou destes homens e quando você põe o pé na estrada da perdição, aí não para, né, não para. E aí foram se acumulando erros sobre erros, tal, entendeu? Meu querido, não tenha dó de mim, não, não precisa, entende? Meu futuro está muito bem definido, cara, entende? Eu vou viver na glória dele, do meu Senhor Jesus, está entendendo? É, vou viver na glória dele. Ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Deus está dado, cara. O próprio Deus está dizendo que deu a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna. Depois ele fala, nunca perecerão, eternamente. E depois fala assim, ó, da minha mão, ó, eu estou aqui, deixa eu ver se eu acho uma coisinha aqui para mostrar para você, ó. Esse aqui sou eu, ó, está vendo? Da minha mão, da mão de Jesus Cristo, ninguém pode arrebatar, entendeu? O verso 29 diz assim, o pai que me deu estas ovelhas, essas aqui, ó, que estão nas mãos de Jesus Cristo, o pai que me deu estas ovelhas é maior que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Mas você, meu filho, se acredita num Deus diferente. Esse Deus da obra de Deus que você está falando aí, o seu Deus, você acredita num Deus que o diabo chega lá e e pega a mão de Deus assim, arranca, entendeu? E pega a mão do Senhor Jesus e abre assim, ó, e pega o crente e leva para o inferno. É isso aí que se acredita, rapaz. Entendeu? Então, para com isso, cara. Que conversa mais doida, entendeu? Aí você fala, né? Para pedra de tropeço, não permanece muito tempo no caminho onde é pregada a verdadeira graça de Deus Cristo. Que verdadeira graça que você conhece. Você conhece a graça que é a congregação, que até está muito sem graça, entendeu? Vocês aí dizem que a congregação é a graça de Deus? Mas vocês são estúpidos, né? E blasfemadores. Isso é uma infâmia, você sabia? Porque a graça de Deus é o próprio Deus se fazer homem, virou o mundo, né? Foi, ensinou a sua palavra, o seu evangelho, foi ofendido, maltratado, cuspido. Os camaradas puxaram assim na garganta, sabe, ó? E puf, na cara dele, bofetada, tapas, tá? Correu a de espinho na cabeça, pregaram numa cruz, lança do soldado furou do lado dele, entendeu? E ele abriu a sua boca e disse, pai, perdoa-lhes. E ainda argumentou a favor dos seus algozes, dos seus assassinos, que o levaram ao sacrifício. Ele disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é graça de Deus. Graça é favor e merecido. Não é essa porcaria de doutrina mentirosa que você, como um cego, está seguindo. Entendeu? Aí o irmão, João, até antes diz, né? Olha o santo sentenciando juízo. Verdade, cara. Mudou-lou, então, mas juízo. Parece que na sua vida está na cara. Não tem nada de Jesus Cristo na sua vida, meu filho. Pois você me odeia. Todos os seus comentários têm o objetivo de condenar-me, de me ofender, me agredir. Você já fez tantas coisas absurdas. Até envolver a sua esposa numa falta de respeito com a sua mulher. Envolver a sua mulher nestas questões. Nem respeitar a sua esposa você foi capaz. E meter ela nessa confusão toda. Entendeu? Isso não tem nada de Jesus Cristo, cara. Isso aí é ódio. Cara, combata a minha pessoa. Não a minha pessoa, entendeu? Combata as ideias que estão na minha cabeça. Com respeito, entende? Sem me condenar. Essas suas condenações é prova que você não sabe nem o que você está fazendo. Está entendendo? Agora eu te advirto novamente. Já te dei esse conselho. Vou repetir para outras pessoas que veem este vídeo e aprendam. Aprendam. Quando você se levanta contra uma pessoa que está falando a verdade, você abriu uma porta gigantesca no seu corpo para demônios tomar posse. Entende? Por quê? Porque é claro isso. Entende? Ainda mais como você já fez lá no passado. Cara escondida, nome falso. Entende? É abrir a porta para o demônio entrar na sua vida. Para com isso. Ó, combata as minhas ideias com respeito, tá? Com o respeito que eu tenho com você. Veja, eu te respeito o tempo todo, te trato bem. Só que eu não aceito as coisas que estão na sua cabeça. Mas você, como pessoa humana, merece de mim toda a consideração e o respeito. Entendeu? Aí o meu Jonathan Arantes disse, o irmão Jair só teve problemas com o canal. E logo estará de volta. Se acalme. Entendeu? Aí eu tive problemas aí com o computador. Entendeu? Tive problemas com o computador. Fiquei acho que três meses sem fazer vídeo. Entende? Por quê? Eu queria um computador de qualidade, do jeito que eu gosto. Eu não tenho dinheiro para fazer isso agora. Aí comprei dois computadores usados para ver se eu conseguia atravessar esse período. Gastei em cada um deles 250 reais e devolvi. Recebi meu dinheiro de volta porque não deu certo. Aí comprei também no Mercado Livre um computador. Mano, acredita. Me mandaram com o processador velho, entendeu? E o computador não funcionava. Perdi meu tempo e meu crédito ficou preso lá no Mercado Livre e tal. Demorou para voltar e eu ter possibilidade de comprar outro. Entendeu? Foi uma coisa complicada, um período complicado. Agora estamos fazendo vídeo. Está aqui o computador e estamos tocando a nossa vida. Entendeu? E eu sofri mesmo o ataque da maçonaria aí, tá? Nesse começo aí, há dez dias atrás. Então, eu estou de volta, né? Aí o Jonathan Valmir Montolongues, né? Eu estou calmo. O senhor Jair Ferreira do Amaral falou muitas palavras pesadas contra a congregação cristã no Brasil. Por isso, o canal dele está com problemas. Está entendendo? Meu filho, eu reconheço, são palavras pesadas, mas são verdadeiras. Eu vi, eu vi, eu vi com estes meus olhos, entendem? Eu vi, em 76, um irmão, ele era assessorista do prédio onde eu trabalhava, se suicidou, se atirou do viaduto da Santa Ifigênia, viaduto abaixo. Entendeu? Isso eu vi, eu conversava com ele todos os dias. Por que ele fez isso? Por problemas dentro da igreja. Está entendendo? Do que se trata, eu não sabia, não tinha noção. Hoje, não tenho certeza. Mas tudo indica que ele foi expulso porque entrou numa contradição. Não sei qual contradição era. Foi, né? Porque naquele tempo, você até se tem um casamento da sua filha numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, era adultério espiritual. E a pessoa era expulsa com palavras horríveis. Fora daqui, você é um cadáver, você é adultério espiritual, você está morto. Então, é de 70 e 10 anos, essa época, entre 60 até 80, foram anos de chumbo. Onde o ministério matou, 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 mamama, mamama, milhares de pessoas e destruiu milhares de famílias. Entendeu? Isso aconteceu. Vi também um parente meu por afinidade, é pai do meu concunhado. Que ele se adulterou. E ele ia congregar aqui na Vila Versone. O irmão Valentim expulsava ele do tempo. Fora daqui, você é um cadáver. Você é uma perdida. Você não é das minhas ovelhas. Aqui não é mais o teu lugar. Você está fedendo. Ele ia na cruça velha porque ele era um homem como você, mentalmente manipulado, dependente das pregações destes homens. Então, ele ia procurar a palavra da vida dele. E aqui na cruça velha, o irmão José da Cruz, nós tratávamos como Zé da Cruz. Mesma coisa, fora, cadáver, estava morto, você perdeu sua alma, estava fedendo aquilo. Mas eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, tá? Eu não entendia isso até que descobri que vocês tinham pervertido a palavra de Deus lá em 1940. Em 1940, perverteram o primeiro João 5,16, criando o pecado de morte, entendeu? Eu fui entender, eu fui entender o que vocês fizeram. O que eu posso fazer? Eu estou viajando pelas estrelas e conheci um irmão, já achará meu, saindo de um casamento, namorando uma irmã numa outra cidade, entende? A outra notícia foi que ele tomou veneno de rato e se suicidou. Dois que se suicidaram e dois outros que eu conheci. Um deles está em Mogi das Cruz, é repórter de jornal. Se você quiser, eu trago ele aqui para testemunhar o que o Ministério fez com ele, entende? Dois que se suicidaram e dois que sobreviveram. Mas vivendo vidas tristes, derrotadas, angustiadas, porque foram enganados com falsas pregações. Agora, veja, eu não posso ser omisso, Valmir Motolom. Eu não posso fazer como os anciãs do Ministério estão fazendo hoje. Em 2016, eles publicaram, veja, depois de um trabalho de 18 anos, tá? De 16 anos, porque eu comecei a denunciar isso aí no ano 2000. Eles, em 2016, publicaram o ensinamento que não existe pecado de morte e que nós não podemos julgar ninguém, entende? Porque só o Senhor e Jesus é o juiz. Ele pode julgar, ele pode condenar, mas nós não podemos fazer isso. Está aí o ensinamento, tá entendendo? Mas eles colocaram isso em lista secretas de ensinamentos. E até hoje, muitos nem leem essas coisas, não tem respeito por isso, entendeu? Até hoje estão matando almas, destruindo famílias. Entendeu? Dia 6 de março, dia 6 de março eu fui parar aqui na UPA, o posto de saúde à noite, e o irmão me relatou que tinha um vídeo, o irmão se atirando de um prédio, se suicidando. Ele mesmo foi expulso do Ministério. Por quê? Porque ele foi assistir um casamento numa igreja, eu não sei se católico ou evangélico, eu não sei. Ele prometeu mandar um vídeo contando estas coisas para mim e não fez, porque eles têm medo do Ministério. Entendeu? Isso foi dia 6 de março. Dia 6 de março. Entendeu? Vem um testemunho, não sei mais, não tenho mais informação desta coisa, mas o camarada veio me procurar e contou estas coisas, porque está acontecendo, entende? Eu não posso ser omisso, cara. Eu não posso ser omisso. Se eu sei que o meu vizinho aqui do lado, ele pega crianças e abusa delas, joga por aí, larga no campo, sangrando, e eu fico calado, eu sou criminoso, tão criminoso quanto ele. Esse ministério que está aí, eles são criminosos. Por quê? Porque o camarada, num culto aí atrás, acho que foi no dia 18 de junho, acho que foi, ele diz que não existe pecado de morte. Assim como se fosse uma coisa simples, entende? Mas isso é um assunto seríssimo. Isso deve estar público do conhecimento de todos. E nos dias 5 desse mês aqui, o cara mentiu. Mentiu. O cara é sem vergonha, falso, mentiroso. Veja o que ele diz. Veja o que ele diz explicando o pecado, falando sobre o pecado de morte. É diferente daquele que não foi premeditado. A pessoa, irmãos, para cometer esse pecado que nunca tem perdão, isto é preciso que a pessoa faça conscientemente, sabendo que está ofendendo o Espírito Santo da graça. É preciso que tenha conhecimento do que é esse pecado. Mas de qualquer maneira, ele diz aqui, nunca obterá perdão, mas será gréu do eterno juízo. Isto não nos pertence, porque o juízo pertence a Deus. Nenhum de nós tem em si o direito de julgar os pecados dos outros. Podemos julgar em nós mesmos, mas nos outros não. Porque isto cabe somente a Deus. Também aproveitando deste mesmo assunto, há um costume antigo no meio da equandade. Quando alguém cai num pecado grave, por exemplo, como o adultério. Então, às vezes comentando um com o outro, conhece o irmão fulano, não é isso? Então ele pecou de morte. Não pecou de morte? Minha esposa daquele, minha esposa daquele, aquela moça, pecou de morte. Irmão, nós não temos esta autorização de Deus para fazer um juízo de tamanho e grandeza. Nós não temos. Nunca devemos, em hipótese alguma, dizer que fulano pecou de morte. Podemos dizer isso. Está escrito há pecados que são para a morte. E há pecados que não são para a morte. Mas o pecado. E olha o tempo, diz a palavra assim, aos adúlteros, Deus os julgou. Então, juízo nosso não cabe em pessoa nenhuma. Mas alguém poderia dizer, mas os anciãos não julgam. Nós não julgamos desta maneira. Apenas irmãos. Nós apresentamos a palavra e mostramos para a pessoa o mal que fez. E tudo que podemos fazer é tirar da pessoa a liberdade de se manifestar nos santos mundos. Ou a liberdade de exercer o cargo que exercia, quando cair num pecado grave como esse. Mas julgar quanto a salvação, dizer que é um pecador, dizer que pecou de morte, isto não, irmão. Isto não está em nós. Porque a salvação também não está em nós. A salvação está no Senhor. E somente a Ele. De modo que nós devemos ter esse... Então, Ele está dizendo que o pecado de morte não existe. Tá? E que a pessoa que comete, Ele é chamado numa reunião. E eles falam só o que a Bíblia diz. Então, a minha fala, do que você vai ouvir daqui pra frente, tá? Nada tem a ver com a pessoa do ancião. É porque eu não quero ser omisso. Eu não quero, nem posso, nem devo ser omisso. Tenho que falar a verdade. Porque eu não quero a alma dEle no inferno. A alma dEle no inferno. Por quê? Porque Ele foi omisso. E Ele agora está tratando esse assunto de uma maneira leviana. como se não houveram cometidos pecados, crimes, anos atrás. Pode ser até que Ele não assumiu a tribuna e expulsou pessoas do templo. Mas Ele foi omisso porque Ele tinha conhecimento desses fatos. E não se manifestou contra. Então, o que você vai ouvir é que daqui pra frente, não é contra a pessoa dEle. Mas, porque nesse comportamento, imagine a pessoa assumindo o lugar de Deus, dizendo-se a boca de Deus, para expulsar pessoas, mandando-as para o inferno, condenando-as à perdição eterna. Esse é um pecado pior que o adultério. Pior do que você dar um tiro na cabeça de uma pessoa. Muito pior. Isso é terrível. Terrível. Mas veja. É, mas Ele é um mentiroso. Porque Ele assumiu o Ministério de Ancião no ano de 1976. De 1950 a 1980. Era um ano terrível onde eles mataram a maioria, milhares de homens, destruíram milhares de famílias. Já vinham fazendo isso desde 1940. Mas esses anos 50 a 80 foram anos pesados. Onde esses homens foram assumir o papel de diabo mesmo no seio da congregação. E esse camarada aí, se não fez isso, dá tribunas, expulsar pessoas com gritos fora daqui, você é um cadáver, você está morto. Ele sabia destas coisas e ele foi omisso. Todos esses ministros que estão aí são criminosos, são omissos. Por quê? Porque viram o crime e ficaram calados. Permitiram que anseios assassinos demoníacos exercessem a sua ação maligna no meio do povo. Entende? E você fala aí, por isso o canal dele está com problemas. Por quê? Porque você já está assim com o pessoal da maçonaria. Tá bom? Mas, filho, fica tranquilo. Eu tiro isso de letra, viu? Fica sabendo. Eu sou sozinho. Há 20 anos eu sou homem sozinho encarando estas coisas, enfrentando 3 milhões de fanáticos religiosos aqui no Brasil e mais uns 500 mil e mais uns 500 mil lá no exterior. Enfrentando um ministério diabólico, demoníaco, cheio de dinheiro. fizeram uma coleta aí para construir templos para que eles se glorifiquem a si mesmo como líderes dessa organização. Esses templos não são templos de culto ao Senhor. São templos de adoração, são palácios onde esses anciãos reinam. 80 milhões de reais numa coleta num domingo, entendeu? Eles têm lá para assessorar os melhores advogados do país, recebendo fortunas para defender estes homens. Por que que eles não me levam na justiça? Eu estou no exercício do meu direito de cidadão, que lá na Constituição diz lá no seu artigo 5º que é livre a manifestação do pensamento. Eu não posso ficar calado vendo crimes acontecendo com pessoas inocentes, porque vocês batizam as pessoas de qualquer jeito, batizam viciado, batizam drogado, endemoniado, pessoas doentes da cabeça, pessoas com sérios problemas de personalidade, moços, moças que vêm de lares desfeitos, lares em confusão, em conflito, onde o pai é bêbado, o pai é viciado, o pai é espancador, o pai é homossexual, o pai é um abusador, abusou dele quando criança, ele sofreu abusos dos irmãos, dos tios, do vizinho, do amante da mãe dele, são pessoas que vêm de lares assim, a nossa sociedade é uma sociedade terrível, sabe? O índice de crianças que foram abusadas na infância, são índices alarmantes, entende? Essas pessoas precisam, eles veem que as suas personalidades são em grande desordem, eles vivem uma vida de conflito consigo mesmo, e estão buscando alguma coisa para alcançar, alcançar, se libertarem disto daí, e são iludidos com falsas perigações, vossas, vão lá na congregação, ouvir a palavra na boca do ancião, que Deus vai falar com a tua necessidade, e aí vocês aí batizam a pessoa, ainda não, não batizam a ameaça, apenas se você não aceitar o convite, pode ser que você nunca mais receba, este é a sua oportunidade, a última oportunidade da sua vida, e o cara aceita e depois lá na frente, porque não se converteu, não sabe o que é o Evangelho, não acredita na palavra do Senhor, não acredita no sangue derramado, não, não aprende o Evangelho, e aí lá na frente aparece a contradição, e vocês expulsos do templo, matando a alma, é isso sim, é isso aí que acontece, então, eu tenho que me manifestar, meu camarada, eu não tenho outra opção, e aqui então o senhor, o João Atelarantes diz, coisas pesadas sim, ele realmente falou muitas, coisas, mas coisas verdadeiras, eu pude comprovar com o ministério, está entendendo? É, meu filho, não adianta, a palavra de Deus está se cumprindo, eu me lembro das profecias lá para trás, não sei quantos anos você atende em congregação, mas eu me lembro do pessoal do ministério dizer, o seu pecado, o senhor vai colocar em cima no telhado da sua casa, para que todo mundo veja, entendeu? Essa palavra está se cumprindo agora na congregação, os pecados desse ministério, assassino de almas e destruidor de famílias, está no telhado do mundo, todo mundo está sabendo dos crimes, e agora eles estão aí com esse discursinho, levando a coisa maneira aí, sem assumir, esses homens são servos de satanás, porque ao invés de pedir perdão e falar a verdade, eles estão tratando isso como se fosse uma coisa simples, né? Então tá bom. Então é isso aí, o Jonathan comprovou com o próprio ministério, o Jonathan deve saber de muitas histórias semelhantes a essa, e eu espero que ele venha me contar, que eu vou denunciar. Aí o Madelon diz, né? Eu aposto com você que ele não faz mais vídeos. Olha, eu estou pensando até de parar, sabe o Madelon? Sabe por quê? Porque tem pessoas aí, falando aí na internet, até melhor do que eu, com muito mais propriedade, com muito mais vivência do que eu, porque eu não tenho, eu pessoalmente, não tenho o que reclamar do ministério, ninguém me ofendeu. Bom, eu não fui expulso, e também não cometi nada que pudesse me condenar. Eu fui chamado numa reunião ministerial, tinha todos os cooperadores e anciãs daqui da Zona Leste, por uma causa, e quem presidiu o meu julgamento, que foi o irmão Vitório Angari, Vitório Angari, eu fui absolvido da acusação. E ainda, eu subi por um cooperador, depois que eu saí da sala, o meu julgamento foi aí na igreja da Penha, na congregação da Penha, aqui na Zona Leste. Saí do salão, o irmão Vitório Angari disse o seguinte, ó, meus irmãos, vamos orar por esse irmão, porque esse irmão é sincero, entendeu? Então, eu não tenho queixa, entende? Só que eu não posso ficar lá calado, mediante tais coisas, não posso de maneira alguma, entendeu? Tenho que denunciar, tenho que denunciar. Valmir mandou um monte desses vídeos, lá para o Ministério do Brasil, diz para eles me levarem na justiça, entende? Para eu responder, se eu sou criminoso, me chama na justiça, quero responder pelos meus crimes, não tem problema. aliás, eles fizeram aí uma circular ameaças, ameaçando, ó, está aí, está vendo? Vou procurar até a circular aqui, quer ver? Ameaças na justiça, deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó, está vendo aqui? Aqui, ó, foi dia 3 de dezembro de 2018, ó, esclarecimento à nossa irmandade, o conselho dos anciãos mais antigos reunidos, no dever de alertar toda a irmandade, de que pessoas que se dissem nossos irmãos na fé, com sentimentos que não são cristãos, quer dizer, o cara da tribuna, dizendo-se a boca de um Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário por amor das almas perdidas, e disse ainda, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. esses homens dizem que, que expulsar do templo, então é sentimento cristão, expulsar pessoas, dizendo que caíram da graça, perdeu a alma, são cadáveres, julgando, esses homens são cristãos, são seguidores de Jesus Cristo, e quem contém esses crimes, não é cristão, através, essas pessoas, né, com sentimentos não cristãos, através de diversas formas de comunicação, são sem nenhum fundamento, sem nenhum fundamento, as histórias que chegam ao meu conhecimento, de pessoas que foram expulsas, injustiças, arbitrariedades, violências, verdadeiros crimes contra a humanidade, são milhares, são centenas, para mim são centenas, para outros reformadores também, eles têm conhecimento, então não é sem fundamento, que não tem muito fundamento, passar a divulgar, em verdade, contra servos de Deus, ué, se eu estou mentindo, pô, me chama na justiça, inclusive, os mais antigos, imputando-lhes a prática de pecados, é claro que são pecadores miseráveis, aí, bandidos e criminosos, envolvimentos eleitorais, vínculos com sociedades secretas, secretas, você sabe disso tanto, melhor do que eu até, não é, o Madorão, que o maçom, ele jura, mentir, mentir sobre a condição dele de maçom, até contra a sua, contra a sua própria vida, entendeu, e outros atos contraem a sã doutrina, são sentimentos, que parte de pessoas ressentidas, revoltosas e rebeldes, que não entendem a grandeza da obra de Deus, e estão entre nós para denegrir, conversa mole, conversa de homens safados, sem vergonha, entendeu, porque eu não sou ressentido, como eu disse a você, não tenho queixo nenhum, não sou revoltado, e não sou rebelde, entendeu, sou um homem, que estão vendo crimes acontecerem, e denunciando, e denunciando, agora se é falso, me chamam na justiça, os anciãos, unanimemente, repudindo tudo isso, recomendo a mandada, não dá qualquer crédito a esses comentários, que tem por objetivo, desde acreditar a obra de Deus, e o ministério, atingindo os que não estão ainda, firmes na fé, desapercebidas as lutas ciladas, do nosso adversário, olha, a cilada do adversário, é o ministério, que vocês, em vez de falar do evangelho, para as pessoas, e antes de batizar, conversar com ela, conhecê-las, saber de seus problemas, levá-las para uma sala, onde há outras pessoas, com os mesmos problemas, discutir estas coisas, conversarem a respeito, porque a melhor maneira de aprender, é com os erros dos outros, um contribuindo com a formação, a educação, o crescimento espiritual do outro, isso debaixo da liderança, da orientação, de um especialista no comportamento humano, e na congregação tem, está cheia de gente, com formação em psiquiatria, psicologia, na medicina psicosomática, com conhecimentos, para assistir e orientar estas pessoas, pessoas, e se não tem, na sua necessidade, procurem entre os batistas, os metodistas, os presbiterianos, eles têm estas pessoas, peguem para que eles assistam estas reuniões, e orientem as pessoas, casais sendo levados para uma sala, para discutir os problemas do casamento, não, vocês não fazem nada disso, vocês querem o crescimento, vocês querem o dinheiro, para construir o templo, para a glória de vocês mesmos, do ministério, entendeu? Entendeu? E aí, na frente, aparece a contraição, e vocês matam a alma expulsa do templo, e depois aqui, aqui está a promessa, o ministério continua na firme defesa da sã doutrina, e tomará sempre, as medidas cabíveis, levando à justiça, aqueles que eventualmente, praticariam a arte que se caracterizam ilegais, pois são provavelmente pessoas, que macumam nesta santa obra. Está aí, já fiz seis vídeos, desafiando eles para, para, me chamarem na justiça, até hoje não aconteceu, por quê? Porque, se eles me chamarem na justiça, eu vou convidar algumas pessoas lá, para falar para o juiz, darem testemunho, de crimes que esse ministério cometeu contra ele e suas famílias, aí eu quero ver o juiz lá, o que ele vai dizer. Eu vou dar aqui uma palavra para animar esses ministros, o ministério da congregação me levaram no tribunal de júri. É que é o seguinte, o senhor Jesus disse, como é que ele fala? Ele fala o seguinte, espera aí que eu vou procurar aqui, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois eu vim para ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a sogra e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, trairão, trairão, trair-se uns aos outros, vamos ver aqui, falando sobre o tempo, ele diz assim, aqui, quando pôs-vos conduzir e vos entregar, não sejais solícitos, dê o demônio o que há vez de dizer, nem premediteis o que há vez de falar, porque naquela mesma hora falareis, mas o Espírito Santo falarei por vós, e o irmão entregará o outro irmão à morte, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer, e seremos odiados por todos por amor do meu nome. Entendeu? Me chama lá, eu vou levar meus familiares, por afinidade, como testemunha, dos crimes que cometeram, no seio da minha família, por afinidade. Eu até, animo vocês aí, me chama na justiça, porque provavelmente eu vou ficar sozinho, eles não vão comparecer, porque o cara, tentaram levar o pai dele ao suicídio, destruir ele, o pai dele e a família dele, e até hoje ele está indo lá aos reuniões, ouvir o ensinamento destes homens. Então, não tenho dúvida, de que se me levaram na justiça, até vai dar certo, muita gente não vai comparecer, e eu vou ficar lá respondendo sozinho, pelo crime, o Jonathan pergunta, como você tem tanta certeza, quer dizer, ele não vai fazer mais vídeo, o Modellon falou, o Jonathan pergunta, como você tem tanta certeza? E o Modellon respondeu, eu sou profeta. Não é isso não, o Modellon, você sabe que o pessoal da maçonaria, e o pessoal da maçonaria, que está aí na congregação, procura agir com os maçons lá do YouTube, entendeu? Então, você não é profeta coisa nenhuma, você é um acumulado com essa turma aí. Olha, é o seguinte, eu tenho conselhos, sabe, Modellon, faz o seguinte, sai fora dela, o Senhor Jesus disse, se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. É a palavra do Senhor Jesus, leia os evangelhos, veja o que ele ensinou, e procure colocar isso no seu coração, e praticar na sua vida, cara, entendeu? E creia na suficiência, daquele sangue derramado, para a salvação na sua alma. Simples assim, cara, simples assim. E aí, o que vai acontecer, é o seguinte, que você vai começar a entender, o propósito de Deus, na sua revelação, no ensino das escrituras, vai crescer na sua fé, vai chegar o momento, que você vai nascer de novo, vai nascer de Deus, o Espírito de Deus, vai habitar na sua vida, demônios vão sair correndo, da sua presença, você vai pôr a mão, sobre a cabeça do inferno, ele vai ser curado, você vai ressuscitar mortos, e aí vai ter no seu coração, a certeza da vida eterna, para com esse sectarismo religioso, com esse fanatismo, com esse ódio todo, rapaz, isso aí não serve, sabe? Isso aí, vai levar você, a perdição eterna. Para o vídeo por aqui, estou aqui tratando do assunto, do Valmir Mandolau, porque, nessas manifestações, muita gente está aprendendo, a verdade do Evangelho, é a verdade da palavra de Deus, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a confiança nele, no que ele disse, no seu sacrifício, nos dá a vida eterna. Para o vídeo por aqui, um beijo nos vossos corações, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus, e divulguem esses vídeos meus, aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, lá nas comunidades do Google+, dá um like aí, dá um like, né? E ative o sininho, para receber as notificações, dos vídeos novos, que eu estou mandando, entendeu? Me ajuda aí, tá bom? Fiquem com Deus, no precioso nome do Senhor, Jesus! e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto